Olá meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, bem-vindos a mais um novo vídeo e bem-vindos, que já não era sem tempo, a um vídeo sobre maternidade. Como deixar a casa segura para bebés? Eu sei que nem sempre é fácil e nós mães temos imenso medo, principalmente quando é o primeiro filho de como é que eu vou organizar a minha casa, porque normalmente as casas não estão preparadas para bebés, essa é a verdade. Há sempre alguma coisa em cima das mesas ou das prateleiras, há sempre quinas na casa, então dificulta todo o nosso trabalho, porque quando decoramos as casas queremos deixá-las todas bonitinhas e esquecemos que quando tivermos filhos vamos precisar de as deixar de outra maneira e vamos ter que alterar a decoração, essa é mesmo a realidade. Então bora lá comigo e venham ver as dicas que eu tenho para vocês. Em primeiro lugar eu aconselho que vocês não se stressem demasiado, eu sei que eu stressei demasiado, tenho absoluta certeza e muitas vezes com esse stress não coloquei o Lucas a explorar a casa tão cedo, porque achava sempre que ela não estava preparada para ele, por mais cuidados que eu tivesse. Mas o meu conselho é, não se stressem e deixem os vossos bebés explorar a casa e tomem algumas precauções, antes obviamente, e estejam sempre a supervisioná-los, porque eles pregam-na enquanto o diabo esfrega o olho, mesmo. Uma das primeiras coisas que eu vou falar é das quinas das mesas, porque normalmente nós temos as mesas sempre com quinas, com aqueles biquinhos, eles adoram mesas, adoram levantar-se, adoram apoiar-se em mesas e às vezes até começam a subi-las, que isso é um perigo, mas lá está, a supervisão é importante. Então eu encontrei uma solução, aliás, duas soluções, que é estes coisinhos, que é para tapar basicamente as quinas, que trazem um autocolante, que é de um lado e de outro, que vocês encaixam aqui, vocês podem ver melhor aí nesta imagem que eu vou colocar, estão a ver, vocês colam aqui e depois vão colar na quina. Eu por acaso comprei estes protetores de quina no chinês, mas eles existem também no IKEA, ou no IKEA, como quiserem chamar, e aposto que se calhar existem noutras lojas. Na imagem eles aconselham a pôr nas quinas, em cima e em baixo, contudo, isso vai depender, obviamente, das mesas que vocês têm, porque se não tiverem espaço, se a mesa só tiver a quina em cima e depois, no fundo, quando assenta no chão, não faz sentido. Outra maneira de tapar quinas, e que eu descobri também numa loja dos chinês, foi este rolo de fita. E este rolo de fita, é assim, não fica tão bonito, mas também é super, super prático e também aconselho. A vantagem é que vocês podem dar a volta a todo o móvel, não só a quina, se vocês quiserem, porque pronto, há sempre uma parte, não é, que é a aresta, que é mais aguçada, e se vocês quiserem prevenir que eles se magoem nessa zona, este é muito útil, e eu fiz neste móvel aqui, para vos mostrar como é que funciona. Isto tem que ficar muito bem colado, e mesmo assim, os bebés, como veem estas coisas, eles parecem que vão para a zona do perigo, e eles gostam imenso de começar a descolar, então vocês têm que colar isto muito, muito bem, e obviamente sempre supervisionar a criança. O mesmo acontece com estes protetores de quina, porque se às vezes vocês encontrarem cores que não sejam tão chamativas, que sejam mais da cor dos vossos móveis, é muito melhor. No IKEA, por exemplo, há branco e preto, porque estas cores aqui, apesar de serem giras, eles chamam muito a atenção, então eles muitas vezes vão tentar remover estes protetores, e acreditem, às vezes conseguem, por isso, lá está, a supervisão do bebê é super, hiper, mega importante e essencial, porque pronto, os bebés procuram o perigo. Uma outra maneira de deixar a vossa casa segura é comprar ou arranjar estes coisinhos para a porta, que eu também arranjei no chinês, e basicamente eles impedem, vocês metem na porta, como podem ver, e eles vão impedir que os vossos bebés entalem lá a mão. Para os adultos mais estreitos e para as crianças isto é mesmo muito, muito bom. Uma sugestão é, tenham atenção à largura da porta, porque senão a peça vai cair, têm que pôr num sítio em que a porta seja mais larga, ou se a porta for muito fina, por exemplo, não vai funcionar, está bem? Outra dica essencial mesmo é a nível das fichas de eletricidade. Os bebés têm a cena por perigo, por ir exatamente para onde não podem ir. Em minha casa as tomadas estão protegidas com estes acessórios. Isto, há vários tipos de acessórios, mas eu confesso que gostei mais destes. Há aqueles que tapam a tomada completamente e depois vocês têm que tirar para usar, mas estes não. Estes têm um autocolantezinho aqui por trás, que vocês encaixam na posição correta da tomada, é que é assim. Vocês podem ver aí nas imagens que eu estou a colocar, e depois os buraquinhos vão ficar tapados, ou seja, se o bebê colocar lá os dedos, não vai de todo apanhar um choque, a não ser que haja problemas na ficha, e obviamente que a gente vai tentar evitar que ele ande por estes sítios, mas se às vezes houver um descuido, e se eles meterem lá a mão, estão protegidos. E depois, se quiserem usar colocando lá alguma coisa, vocês conseguem rodar isto de modo a colocar a ficha na ficha, digamos assim. Isto é definitivamente um salva-vidas e é um dos acessórios que eu mais gosto. Eu aconselho mesmo muito, em toda a casa, vocês coloquem isto nas fichas, porque não faz mal nenhum, vocês conseguem usar a ficha e podem estar descansados. Por último, mas não menos importante, os bebés adoram abrir portas. A determinada idade, eles gostam de abrir portas, gostam de abrir gavetas, gostam de abrir sanitas, tudo isso. Então, eles podem talar os dedos, eles podem aceder a coisas que nós não queremos, mas se fosse o facto só de aceder a coisas que nós não queremos, bastava nós removermos. Existem maneiras de trancar as portas. Eu comprei este tranca-portas, ou protetor de portas, ou de gavetas, como queiram chamar. Por acaso, foi no Intermarché e já não havia mais modelos, então eu só trouxe um. Então, eu usei numa porta de um armário, que é mais rento ao chão, cá em casa, que era porque o Luca já tinha o vício de brincar lá, apesar de não ter lá nada. E eu decidi jogar pelo seguro e trancar aquela porta. E como vocês podem ver, é super fácil de aplicar. Vocês colocam, aquilo tem cola por trás, vocês colocam de um lado e do outro, e depois aquilo é a espécie de um fecho, que vocês abrem e fecham, conforme querem abrir ou fechar as portas. Este tipo de protetor vocês podem usar em gavetas, podem usar em portas das mares, podem usar também em sanitas e em tudo que vocês possam ver que abre. Eu sei que nas sanitas isso parece um bocado esquisito, mas os bebês, quando se apanham na casa de banho, eles gostam sempre de explorar tudo, como é óbvio, e a tentar abrir a sanita. E muitos podem lá cair dentro, então vamos evitar que essas coisas aconteçam. Outras dicas que eu tenho para vocês é pôr tudo o que é perigoso fora do alcance, todos os líquidos detergentes, todos os desinfetantes, tudo isso vai estar em prateleiras superiores da casa, super fora do alcance deles, ou todos os produtos de beleza, como bem, também está fora do alcance, porque eu sei que nós mulheres temos produtos de beleza em todo lado, temos produtos de beleza na casa de banho, no quarto, essas coisas, mas então vamos arrumá-los, vamos colocá-los todos num lugar onde o bebê não chega. Isso é super importante. Outra dica que eu vos posso dar, e que é que, por exemplo, o que eu faço mais, é reserve uma divisão na casa, para o vosso bebê poder andar mais livremente. Eu, no caso, reservei a sala. A sala é basicamente do Lucas. Eu até estou aqui num espacinho onde o Lucas costuma brincar. Eu reservei a sala porque achei que era mais fácil manter uma divisão o mais segura possível, do que tentar manter toda a casa segura a 100%, porque isso é super difícil. Então, eu reservei esta divisão para o Lucas brincar mais livremente, e para nós podermos estar mais descansados, se bem que nunca estamos, porque é sempre preciso supervisionar. Mas, pronto, assim é muito mais fácil, muito mais tranquilo. E, obviamente, que ele também vai pelas outras divisões, mas, para as outras divisões, nós nunca deixamos, tipo, explorar muito, a não ser que já tenhamos a divisão preparada para ele. E eram estas as dicas de segurança que eu tinha para vos dar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês sabem mais alguma dica que eu me esteja aqui a esquecer, deixem aí nos comentários. Obrigado por continuarem a assistir aos meus vídeos. Já deixem um like, ativem as notificações e sigam-me lá no Instagram, ok? Beijinhos, bom domingo e até o próximo vídeo.